Mãe! Alça-se, bem abuso! Cheguei! Mãe! 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 Espera! Eu vou te apenir o aditamento da minha mãe! 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 Eu vou te dar um o meu irmão. Eu vou te dar um o meu irmão. E o seu jogo foi lançado na Netflix Solid V. Eu vou te dar um o meu irmão. XIA 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 Então, meu irmão está no caminho para casa e eu preciso preparar. Ele escolheu uma leira CD e ele provavelmente pensou, que isso vai ser difícil. Isso vai não. Isso vai não. Isso vai não. Ai, amor. Ais que... Samurai! Eu pico! Que ia não a maior parte! Não, eu espero que eu vá lá. Eu acho que ele não se fake. Eu acho que ele tem que ir embora. Não, eu estou mal a fazer. O que é bom? Eu não vou... Eu não vou... Eu não vou... Eu não vou...